Olha só gente, todo mundo sabe aqui o que é violência contra a mulher, certo? Mas tem uma coisa que muita gente não sabe. Proibir uma mulher de sair de casa ou trabalhar fora também é violência. Xingar ou humilhar uma mulher também é violência. Outra violência é assediar a mulher no transporte público. E pra acabar com todos os tipos de violência contra a mulher, você tem que ligar 180-180. A central de atendimento à mulher atende ligações do Brasil inteiro todos os dias a qualquer hora. Nos finais de semana, feriados também. Porque a violência pode acontecer a qualquer hora e a ligação é gratuita. E sabe aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Gente, isso é bobagem, coisa do passado. Tem que denunciar.